Eu fiz tudo para que as pessoas não morressem. O único que morreu nessa guerra que não começou foi meu filho. Foi uma fatalidade terrível e miserável. Eu não vou deixar essa tragédia deste jeito. Dom Pedro decide vingar a morte do filho. Como se atreve a vir até aqui? Vim para expulsar-te de uma vez por todas do Brasil. Hoje, Novo Mundo. Novo Mundo.